Estão todos ouvindo esse sussurro sinistro? É como uma coceira na mente. Quer dizer que entramos no domínio delas. Fiquem a posto. Ilusões? Projeções, talvez. Mas não tenha certeza de nada. Não sabemos que tipo de criatura elas obrigaram a ficar de guarda. Ótimo! Kratos, fantasma de Esparta, ruína do Olimpo, destruidor destino, guerreiro fruto, causador de guerras, arma dos deuses, que se voltou contra seus criatórios. Ele busca uma redenção que sabe não merecer. Eu, não me serei juntar. Música Ainda estamos nas nossas mentes? Ele parecia bem real. Detesto-nos, mas as partes da sua mente também vão ser reais. Parece que ele estava vigiando a saída. Tuna tudo! Esse lugar quase parece familiar, mas é diferente, como uma lembrança confusa. E também bastante hostil. As irmãs já deviam saber que não podem me impedir. Cara, pensei numa coisa. E se a gente for mais furtivo na próxima batalha? Não. Vamos lá. Freakman Azar. Destruidor de tudo que desejava proteger. Sempre tem alguém a quem cuidar. Ela não consegue mudar. Ela não consegue cuidar. Não. Ela não consegue cuidar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 As notas têm uma aparição? Claro que elas têm uma aparição! Tudo brilha, tá vulnerável! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ah! Por aqui. As normas estão naquela caverna. Em frente. De novo a coceira sonora. Um reposto de moças sussurrando no ouvido. Mas isso é bem incômodo. Sabia que fica a tagarela quando está assustado? Assustado? Eu tô no máximo apreensivo pra caramba. E aliviar a tensão com humor é a tarefa sagrada de um companheiro de viagem. Como ousa, tagarela. Uma porta. Oh! Agora é sério. Mãe. Meu filho. Eu posso sentir tudo. Baldur, escute, por favor. Por que você o trouxe aqui? Vocês não são bem-vindos aqui. Espera! Baldur, volta! Fala comigo! Isso é tudo culpa! Vai! Já cansei! Retrovisão! O que você fez por mim? 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 Ação! Então... Eu vou fazer por mim? Vocês não vão encostar-nos. Não posso machucá-lo! Ninguém machuca o meu filho! A não ser eu! Não! Crayon! Cara, aqui! Vem me buscar! Me tira daqui! Nume! Sigrun! Cara, espera! Por que não se voltou contra o Odin? Eu fiz isso! Tentei impedir ele como pude! Não aumenta! Não! Você serviu ao Odin desde o início, até ele prender você naquela arma! Você queria privilégio! Vanejou as guerras dele! Dessevulhou em volta da tudo! E todos! Irmãos! Sim! Voltou! Até ele se voltar contra você! Eu sei, Sigrun! Tudo isso é verdade! Mas por amor a você, eu virei um homem melhor! Um pacificador! Um aliado de todos! Você foi aliado de Freya quando ela sobria! De Skate! De Groa! Ou Titânia! Não! Você esteve com o lado dos homens poderosos que as usaram! Cara, cuidado! Tem mais tempo! Mesmo agora! Você deu um deus homens! E não conseguiu deixar de servir a ele! Vamos, irmãos! Você foi assim! É quem você é! E é quem você é! Sempre! Sempre! Não é ela! Não! E claro! Você fez o de divino! Cara, a árvore está me buscando! Fimi! Todos! Socorro! Ele é um monstro! Atreus! Estou indo! Por que ele acreditou no seu filho? Não deixe ele me levar! Atreus! Estou com medo! Por que você não vê ele como ele quer? Eu não quero retar! Eu não quero retar! Ah! 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 Uau! Ah! Ah! Este... Eu não quero retar! Ah! Não quero retar! Ah! 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 Foi só o que eu fiz! Ah! E agora ele é meu! Matou a própria família! Atreus, estou aqui! Ele é um deus bom! Foi ferido ele! Bate todos! Socorro! Ele é um monstro! Acho que acabou. Passamos no teste? Não pareceu um sucesso. Parece que a porta desapareceu. Ou nunca esteve lá? Estão brincando conosco? O que é isso? Uma kelp? Não são comuns por aqui. Deve ser delas. Vai nos levar até elas? Vou perguntar. Um jeito. Calma, garota. Calma. Isso mesmo. Bom. Quer falar sobre o que as Nornas fizeram você passar? Não. Soba. Boa, garota. Teaturas adoráveis, mas têm reputação de temperamentais. Na minha terra faziam as crianças ficarem longe dos lagos, dizendo que uma kelp afogaria elas. Claro que nenhuma kelp faria isso. Só se fosse desrespeitada. Ela caminha na água? Sim. Não existe montaria mística da água na Grécia? Havia os hipocampos. Serviam ao deus do mar. Enfritei um com uma titã. Acho que ela não gostou do assunto. Chegamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chegamos. O esconderijo do destino. Nunca duvidei de nós. O esconderijo do destino. Nunca duvidei de nós. Kratos, Freya e a cabeça de Mimir entram no lar das Nornas, hesitantes. Eles finalmente chegaram ao seu destino. Kratos fala primeiro. Eu busco meu filho. Você sabe que seu filho está em Asgard. Não. Você busca o mesmo que todos que nos procuram. Saber o fim da sua história. O fantasma de Esparta franze a testa ameaçador. Ele resiste a vontade de grunhir. Oh. Mais falha. Vocês arquétipos lamentáveis. Buscam se libertar do roteiro. Como se saber as falas garantisse o poder de mudá-las. Seja clara. Você morrerá, Kratos de Esparta. Mas se ele destrói o destino, também deve ter um modo de mudá-lo. Não existe destino, Punk. Os protagonistas ficam quietos. Eles não compreendem. Não existe um grande plano, nem roteiro. Só escolhas sendo feitas. Suas escolhas serem previsíveis só nos faz parecer proféticas. Quando meu filho nasceu... Cala a boca! Sua profecia disse que ele morreria sem necessidade. E morreu mesmo. Porque você não pôde deixá-lo ir. Porque ele tinha sede de vingança. E porque você mata deuses. O que o Kratos fez? Não foi por ódio. Devo dar um prêmio a ele? Ele ainda mata deuses. Só que agora fica triste ao fazer isso. Você é o produto das suas escolhas, nada mais. E como suas escolhas não mudam, vai descobrir que Reyndall planeja matar seu filho em Asgard. E aí você fará o que faz de melhor. E chega o Ragnarok. Os céus ardem. As cortinas descem. Todos saem de céu. É, então... De novo, ele não entendeu. Focar no segundo ato e negligenciar o final. Um erro comum de narrativa. Vamos embora. Ele sai andando, seguido de perto e por frente. Gostei da sua história, Kratos. Fina que tenha que acabar tão cedo. que ela vai ter muito louco. Fica muito louco! Fica muito louco! Bom! Isso foi... Educativo? Hum... Vamos sair daqui. Com prazer. Bem melhor, já consigo sentir as coisas voltando ao normal. Espere, aquela árvore... Ora, muito interessante. O que é isso? É a corda cara, a que Odin usou para se enforcar como parte da sua busca infinita e insana por segredos da vida, da morte e de tudo mais. O que está fazendo? É um objeto energizado, importante para Odin. Talvez venha a ser útil. Cara, o que elas disseram sobre o garoto... Vamos impedir. Sim, concordo. Não vai acontecer. Não vamos deixar. Claro que a gente não vai deixar. A questão é como. Você não pensaria seriamente em matar o Randall, não é? Farei o que for preciso. E acha que isso basta? Não tente dissuadir, Linnir. Você conhece o Randall. Eu sei que ele é um merdinha rancoroso e cruel. E tão leal que o Odin confiou a Gyarlar Horn a ele. Se tivermos a chance de eliminar antes do Ragnarok, não vamos hesitar. Considerando os poderes premonitórios dele, esse sim, não é pouca coisa. Mesmo se a gente concordasse em planejar um assassinato, eu ando meio ferrujado nesse tipo de coisa. Não temos como chegar ao Randall nem como matá-lo. Já matei deuses mais fortes do que ele. Não duvido disso, cara, meu ponto é outro. Cratos, eu vi uma coisa. Lá em cima. Olha, vamos lembrar da mensagem das Nornas. Mas cada um de nós tem inclinações. E a sua é correr pro meio do perigo pra proteger quem você ama. Eu não pretendo mudar. Não isso. E por que eu deveria? Parece que a minha inclinação é matar quem eu amo. Freya. Não preciso que você me console. Nenhum de vocês. A acusação delas foi cruel. Nenhum de nós acha... A verdade pode ser cruel. Alguém pode negar isso? Não, mas o destino de Baldur tinha muitas causas, inclusive a profecia. Como assim, bicho? Há muitas histórias na minha terra sobre pessoas que concretizavam profecias ao tentar evitá-las. Foi o que aconteceu quando a Freya tentou proteger o Baldur. E quando eu acusei meu filho de ir para Asgard. Concordamos. Seria a tolice ir atrás do Reindal? Não. Se Reindal precisa morrer para que Atreus viva, então Reindal tem que morrer. Como pode dizer isso sabendo que sabe? Porque se Reindal é uma ameaça ao meu filho, eu tenho que agir. É a sua natureza. Parabéns, Nornas.